Boa tarde, o meu nome é Alexandre, Alex Colho Lima no Instagram, sou arquiteto, vivo em Guimarães e tenho 55 anos. Registrei-me no Instagram em 2012, por isso posso ser considerado já um veterano. Comecei a fotografar com um telemóvel, mas passado um ano senti a necessidade de evoluir tecnicamente na fotografia e comecei a fotografar com câmera. Por isso, 99% das fotografias que aparecem no meu feed atualmente são feitas com câmera. Antureiramente à pandemia, estava a atravessar uma fase em que publicava com pouca regularidade, o que não era o meu hábito. Senti algumas dificuldades em decidir o que partilhar, pois achava que era mais do mesmo. No entanto, estava presente na plataforma, acompanhei o trabalho de muitos Instagram, mas que admiro. E também nunca deixei de fotografar, pois para mim o acto de fotografar é quase como respirar. Com este confinamento, decidi ir ao meu arquivo e ver se tinha alguma coisa de jeito que fizesse retomar a atividade de partilhar quase uma foto por dia. Achei que sim e que valia a pena. E optei por dividir por temas, séries de 3 ou 5 fotografias, publicar uma por dia e sempre à mesma hora, às 13 horas, que é o que tenho feito. E suponho que tenho fotos para ir para mais alguns dias. Com esta situação não deixei de trabalhar, embora o ritmo seja muito mais lento, porque há menos trabalho. Deixei visitar clientes, deixei vir às obras, que me libertou mais tempo para os meus hobbies, que são vários, o cinema, a leitura, a música, a edição de fotografia, a organização do meu arquivo, a internet, há uma atividade física. Portanto, os meus dias têm sido muito preenchidos, como já o eram. O cinema teve sempre uma grande importância na minha vida e tenho muita influência no trabalho de fotografia que faço. E há cerca de um mês descobri uma plataforma de streaming portuguesa de filmes independentes e, seguramente, tenho visto quase um filme por dia. Pediram-me também para sugerir 3 Instagrams, o que para mim não é fácil, porque acompanho o trabalho de muitos e gosto do trabalho de muitos deles. Mas destaco dois, o que têm feito nesta situação, que é a Rita Cordeiro e o Tiago Figueiredo, ambos com registros a preto e branco. A Rita, fotografias de interior do seu dia-a-dia na sua habitação e o Tiago, fotografias de Lisboa deserta, feitas a partir do seu automóvel. Espero que fiquem bem e seguros. Um grande abraço a todos. Boa tarde.